E aí galera, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo incrível aqui no canal! Olha só! Depois que a demo do game Matrix feitos com Unreal Engine 5 chegou explodindo cabeças com seus gráficos ultra-realistas, muitos projetos incríveis começaram a aparecer. Um deles é o projeto do teaser play, o mano conseguiu elevar o jogo Subway Surfers a outro nível com a ajuda da Unreal Engine 5. Vamos dar uma olhada em como ele transformou esse jogo nostálgico e o deixou com gráficos de tirar o fôlego. Com o potencial da Unreal Engine 5, ele conseguiu recriar o game com gráficos incrivelmente realistas. E aí E aí E aí O que acharam? Eu vou mostrar pra vocês mais alguns projetos com gráficos insanos que estão em desenvolvimento. Você vai ficar impressionado! Vem comigo, aproveita e vai deixando o like aí! Esse é Katia da INCSoft, um game cheio de tecnologia e arte. Veja onde os criadores conseguiram chegar usando o motor gráfico da Unreal Engine 5. Gráficos de cair o queixo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 X, S ou PC. Venha se perder no mundo cyberpunk, Joth the Greed. We gotta get out of here. Oh, shit! Here they come! Come on, see? Storm! Take him out. Grant, you're with me. Joth, drive! Joth, gang! Follow me! Joth, gang! O que você vai fazer com isso? 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 O que você vai fazer com isso?